Música Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui para mais um vídeo de PES 2019 A nossa Master Liga aqui no Real Valladolid Vamos que vamos, esse é o time de Ronaldo Fenômeno Eu gosto de estar sempre lembrando isso aqui Porque é um dos motivos porque eu comecei essa Master Liga Eu conheci o Real Valladolid depois da compra de Ronaldo Fenômeno Um mês atrás mais ou menos O Ronaldo anunciou que tinha comprado um clube lá na Espanha Um clube que tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira E mano, eu fui pesquisar sobre o clube e gostei muito da história Gostei muito do estilo do time ali E mano, curti pra caramba Eu falei, eu vou fazer alguma coisa nesse Real Valladolid Ou no FIFA ou no PES Então eu resolvi fazer no PES aqui Porque no FIFA eu tenho outros planos A maior carreira com o FIFA está saindo Está demorando, eu sei Mas mano, calma, eu vou fazer uma coisa bem feita Não adianta eu começar a apostar aqui e parar Então aguenta aí que logo menos está vindo E como é que a gente está aqui? Eu mandei metade do time embora Vendi, na verdade, não mandei embora Vendi, ganhei uma grana boa Consegui dar uma reforçada nesse elenco Mano, coloquei alguns jogadores experientes com outros jogadores jovens A gente tem bastante promessas nesse clube aqui Então está bacana A gente já começou o Campeonato Espanhol E cara, a gente tem três vitórias em três rodadas no Campeonato Espanhol Nem tudo é perfeito, né? Na Copa da Espanha a gente foi eliminado aqui pelo Leganês Mas também não perdemos, foram dois empates ali O problema é que o empate com gol favoreceu o Leganês Então, quer ver? O que está valendo aqui, ó Em partida válida, oficial na temporada A gente tem uma, duas Três vitórias e dois empates Ou seja, a gente está invicto na temporada até agora E hoje tem jogo contra o Huesca Esse é outro time que a gente tem que ganhar A gente tem que passar por cima deles É um time do nosso tamanho Então a gente tem que bater neles E depois tem o Real Betis Aí o Real Betis, a convergem é outra Aí já é um time um pouquinho mais difícil Tem o Girona E logo menos o Vair Aí o bagulho começa a ficar complicado Tem Valencia, Real Madrid Aí o bagulho Atleta de Madrid Aí o Barata é louco Bora pro jogo Partiu E hoje vamos mexer o doce aqui Procurar contratações, tá? Bom, o time do Huesca ali Dá pra ver que é um time equilibradinho Até a maioria dos jogadores ali com 70 75 de overall Bacana O nosso time assim Mano, se for ver Tá no mesmo tamanho o time ali, viu? É um ou outro que é melhorzinho do nosso time Mas tá bem equilibrado O time vai ser um jogo bacana Nosso time é organizado Pelo menos, mano Pode falar o que for Pode falar que o meu time é ruim Que eu jogo pra trás Que eu sou retranqueiro E não sei o que Mas uma coisa você não pode falar O meu time tá organizado Não pode falar que o meu time tá desorganizado Que a gente não tá jogando bem na defesa Mano, o time tá organizadinho Vamos de torres titular E bora pro jogo de hoje Partiu contra o Huesca Altas contratações Quer ver? Desse time titular aqui Deixa eu ver quantos que não foram contratados Ó É... Não, vamos ver quantos foram contratados A dupla de zaga foi contratada Dois Aqui foi mais dois Quatro Cinco Seis Seis jogadores do time titular foram contratados por mim Então bora Partiu Rapaziada, anuncia pra vocês também Pra galera que não tá sabendo ainda Do sorteio que eu vou tá fazendo Pra galera que faz parte do clube e do canal Tá ligado? Aquele botãozinho escrito Seja membro Do lado do se inscrever-se ali Todo mundo que clica naquele botãozinho E vira membro do canal Faz parte do clube do canal E eu tô sorteando 100 reais Pra essa galera no próximo dia 20 Então próximo dia 20 Eu trago aqui Um sorteio Pra essa galera valendo 100 reais Quem ganhar Eu vou depostar na conta Ou vou enviar por Paypal Da forma que a pessoa quiser Eu vou tá pagando 100 reais Então mano Todo mundo que quiser concorrer isso aqui Num momento tem 14 pessoas participando Então a chance de você ganhar É muito grande Se você participar Clica ali no seja membro Faça parte do clube do canal E participe desse sorteio De 100 reais Beleza? Tá ali Lucas Piazon Eu vou até falar os golpes 6 aqui Lucas Piazon já tem um gol no bagulho Nossa no episódio de ontem Fiz um golaço com o nosso camisa 11 Ali com o verde Que é um cara bom de bola Um canhoto Deixa eu dar pausa aqui Meu botão tá meio sujo aqui Meu botão Meu botão tá meio sujo Que é esquisito né Meu analógico tá meio liso Meio sujo Vamos pra cima aqui Que eu acredito Tem potencial esse time hein Nossa mano Quase tomei o gol Travei até a língua aqui Não consegui nem narrar essa bagaça Cruzamento dos parça ali ó Veio daquele jeito Ó mano os caras tocando bola É minhas laterais É um ponto fraco do time ali né Nossa as laterais ali Os caras tem que evoluir bastante ainda Pra chegar no nível aceitável aqui O time devagarzinho aqui A gente vai arrumando essa bagaça Devagarinho Devagarzinho Não sei como é que fala Acho que devagarinho né Que fala né Meio burro fazer o que Faz par da vida gente Boa Desarmou É o reinoso Ex-Boca Juniors Bom top Vamos vamos Ó ó Tabelinha com o Torres Nosso camisa 10 moleque Principal contratação da temporada Bola nele No verde O canhoto é ligeiro Chegou linha de fundo Cruzamento É agora Vai CC Young Vai CC Young Vai Tocou Bonito Trapassagem Chegou linha de fundo Cruzamento Veio era pro verde Não sobrou Moleque cara pegando meu pé E aí que o nome do cara Não é CC Young É CC Young Ah meu Deus do céu Não é muita frescura Pra pouco vídeo Não rapaziada Eita bichinha A molecada pega no pé Mas tá certo Tem que informar mesmo Se a gente estiver falando errado Algum jogador aqui Vocês comentam Que mano A gente arruma aqui a pronúncia Com nós não tem treta não O bagulho é na lata Entendeu Tá errado Nós corrigimos E se nós não conseguimos corrigir Nós deixamos errado mesmo E vamos que vamos Que o pau tá quebrando aqui no jogo Nossa que lançamento do Piazão É pro CC Young Lá vem CC Young Com a bola dominada Cortou Rolou pra trás No Torres CC Young É a bola Vamos Rolou pro meio Bateu Pro gol O Real vai lá É o Leidinho O Reynoso Rapaz O Reynoso Tá no segundo gol dele Na temporada É o artilheiro do time Com dois gols Mano O cara é bom O cara é meio atacante Mas é um meio que pisa na área Sabe quem que ele me lembra Um pouco jogando Sem comparação Pra moleque cara não ficar brava Mas ele me lembra um pouco O estilão do Danilo Quando eu tava jogando Não agora Que agora o Danilo Tá afim de carreira Joga como centroavante e tal Mas o Danilo Era um meio que chegava Muito perto da área Pra tá fazendo gol Tanto que hoje ele atua Como centroavante E também é canhoto Mano É o mesmo estilão do Danilo Do Zidanilo mesmo Jogador do Corinthians Esse tal desse Reynoso Que viu do Boca Juniors Joga parecido sim mano Enquanto o Danilo Jogava no São Paulo Enquanto o Danilo No início da carreira No Corinthians No início da carreira não No início da passagem dele No Corinthians Parecido Vai verde Pô A mulher que Quebrou uma coluna Dos adversários Colou pra trás E agora vai Olha que passa Se passa Pega o CCON Sozinho ali Hein criatura Bom Acabou o primeiro tempo Fim de primeiro tempo A gente jogando muito Jogando muito Aqui eu arrisco dizer Que é a melhor partida Do time na temporada Até agora Tá bonito Mano Esse CCON Até agora Não tinha jogado Nada Mas o homem Tá jogando demais Hoje Não tô conhecendo O homem não Tá jogando demais Realmente E foi Dica de contratação De vocês Foram os inscritos Que comentaram Pra mim estar contratando Então Mano Eu fico muito feliz Quando os inscritos Acertam nas contratações Eu fico mais feliz Do que quando eu acerto Porque aí Quer dizer que vocês Entendem também Da parada Né mano Vocês não são Ih Ih Olha eu falando demais Ah Tomar na minha raba Oh meu Deus do céu O A1 pro Huesca Tomar gol do time Huesca É complicado Esse camisa 8 Dos caras aí Bom jogador Gonzalo Meleiro Bom jogador ali Ligeirinho Meia rápido Bom de bola Bom porte físico E mano Tomamos o gol do cara O Huesca chegou no ataque Ó Ganhou fácil Do meu Do Mulek Muckele ali Muckele Que é o nosso querido Zagueiro francês Uma promessa do futebol mundial Escreve o que eu tô falando Esse Muckele Ainda vai jogar em Barcelona Real Madrid PSG Manchester Chelsea Escreve Escreve o que eu tô falando Boa Boa bola É no Reinoso Reinoso Cortou bonito Jogando demais Essa bola deixada Olha o Torres Bateu Rasteiro Pra defesa do goleiro E tá na hora de botar o moleque Pra jogar Tá na hora de colocar o moleque Pra jogar O verde deu uma morrida Em campo ali E vou colocar o Nau Esquecendo de correr Esquecendo de correr com a bola Probleminha Básico Probleminha de boa Ali o Nau Entrando Promessa Promessa Do futebol espanhol Vamos lá Vamos rapaz Bom giro O Nau Primeira jogada dele Chegou no cruzamento Na mão do goleiro E essa sobra O que você deu juiz? O que você tá pintando aí Filho de rapariga? Vamos ver o que essa bestada deu Ué Falta do Torres? Ele deu falta do Torres Ele tá maluco? Ah é Olha Só acontece comigo Com as paradas dessas Bom Fim de partida Um a um Empatamos ali Mano Pra mim A melhor partida que o time fez Até agora Na temporada Esse Reynoso Jogou demais É O Torres jogou demais Só não conseguiu o gol ainda O Torres a torcida vai pegar no pé dele Porque ele não tá fazendo o gol né Mas tá jogando bem Olha lá O Reynoso foi escolhido até o homem do jogo Jogou demais Demais Ele já tem dois gols na temporada Bom Vamos avançar aqui então Pra continuar o episódio E pra surpresa de todo mundo O Real vai lá do Lee Tá aqui em quarto colocado Moleque Junto com o Real Madrid Ali o Atlético de Madrid na frente Liderando o campeonato até agora né Se a gente tivesse ganhado Nós tava ali junto com o Atlético de Madrid Mano Infelizmente Não ganhamos né Mas vamos lá Que mano Você viu que todo mundo evoluindo A molecada Mano Contratar molecada nova é isso E qual que é o principal O meu principal objetivo aqui É ter dois times Sim Todos os times que eu treino Eu gosto de ter dois times Um pra jogar titular O outro Um pra jogar um campeonato O outro pra jogar o outro Assim como o Palmeiras Hoje faz na vida real Com o Felipão Tem dois times mano Um pra jogar Libertadores Outro pra jogar Brasileiro E eu sempre fiz isso Pra quem acompanhou Nossa Master Liga Lá no Real Madrid Tá ligado né Que eu tinha dois times Um pra jogar Champions League E o outro pra jogar Campeonato Espanhol Então mano Eu sempre gostei De colocar dois times ali O que aconteceu aqui mano Não entendi muito bem O que aconteceu ali É Vamos lá Negociações Observação Vamos dar uma nada aqui Tá beleza 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 Ó a gente tá com 13 milhões Ah eu tenho que escolher um jogador Como favorito Então vamos lá Vamos escolher o jogador favorito Aqui Quem que vai ser E agora rapaziada Esse verde aqui Que tem potencial pra ser Cracaço Jogando muito ali Temos ali o Fernando Torres Que é o capitão Dá pra ser o capitão do time Eu temos o Nau De 21 anos ali Eu vou de Torres Porque é o cara Que tem que comandar esse time Né mano O cara tem que comandar esse time Então vamos lá ó Negociações O que que tem aqui De novo negociações Observação Ah eu tenho que entrar Pra ver esses caras aqui Senão não some essas Essas paradas aqui ó Beleza Bora pra mais um jogo então Agora é contra o Ih rapaz Real Betis Real Betis O bagulho é tenso hein Já é um time um pouco maior Real Betis né A galera lembra dele Eu conheci muito o Real Betis Por tanta gente falar do Denilson né Que foi pro Real Betis ali Então é um time É um time que sempre monta Bons elencos ali Tá aí o Torres ó Cracaço Ih mano eu vou colocar o Torres Como capitão A experiência que esse homem tem Rodou a Europa inteira O que mano Tem muita gente que fala assim Muita gente não Mas tem alguns que não entendem Muito bem porque que eu curto Tanto Torres Eu acompanhei o Torres Lá no Liverpool Molecada Lá no Liverpool Mano Jogou demais O que o Torres fez Chegou ó Assinou com o Real Valladolid Tá Chegou uma época Que Fernando Torres Foi cogitado em Real Madrid Chegou uma época Que Fernando Torres Foi cogitado em estar Entre os melhores do mundo Mano Eu não sei se ele chegou Tá na lista de 3 melhores do mundo Mas ele chegou perto Tá ligado Muita gente botava muita fé No Torres E acabou que não virou O melhor do mundo Porque ele saiu Na minha visão Um momento errado Do Liverpool Saiu Foi pro Chelsea Foi pro Tentar Tentar no Chelsea Não deu muito certo Ó Vamos lá rapaziada Deixa eu tirar esse maluco aqui né Colocar o nosso verde Que é titular E o time tá montado Só que tem muita gente Desgastado aqui Pra tá jogando Contra o Real Betis E agora mano Não tem o reserva dos caras Esse Kotan aqui Que é um dos principais jogadores Não tá bem também É o que eu falo Eu preciso Ah vou colocar esse Rubem Alcaraz Aqui de 64 de overall Vai ter que jogar Vamos ver o que que dá né E temos aqui um Javi Moyano Na tela direita Ah não Esse vai ter que jogar mano Será que eu coloco Torres como capitão Será que eu aumento O espírito de equipe Vamos dar uma olhada É não vai mudar muita coisa Mas eu vou de Torres capitão Bora pro jogo Contra o Real Betis Deixa eu mudar esse uniforme nosso aqui Pra não dar aquela confundida Ó o time dos caras Sanabria Guerreiro Roquim Guardado Lo Celso Nossa É um time muito bom Barthas Barcelona É um time massa Mas não tem medo não Bora pro jogo Contra o Real Betis Ali um time mais forte que o nosso E mano a gente ainda tá invicto na temporada hein Nada de derrota por enquanto E que continue assim E vamos que vamos E... É nóis E vem Pera aí Pera aí que os caras vêm pra cima Boa Cabeçadinha ali Recuadinha pro goleiro de leve Estadiozinho do Real Betis Bonitinho ali hein Rede Verde e branca Tudo cheio das fuleirais Boa bola No Torres Vai Torres Que passe perfeito Posição legal juiz Tá valendo tudo isso aí Olha o corte O toque Nossa Vai ser Seiyong Nossa mano Jogada bonita hein Jogada bem trabalhada ali Entramos na área moleque Mas o bagulho não funfou não Pera aí Bola no reinoso Trai pra canhota Trai pra canhota E faz o... Ah ele faz muito bem Esse cruzamento pra área Ele com a canhota dele mano Joga pacas Vamos Boa Aí o reinoso Boa bola pro Nacho Que é o lateral esquerdo Agora sim hein Só caprichar que vem entrando Torres na área Olha a bola pro Torres Lá na casa da caceta hein Torres Pelo amor de Deus Mandou antes a bola Torres Com a faixa de capitão ali hoje hein Com a faixa de capitão A jogada Esse reinoso cruza bem demais Por isso que eu faço bastante cruzamento com ele mano Ó Perfeito pro Torres Torres isolou Aí Torres Nossa que lançamento do Torres pro reinoso Que combateu Ah Tomar naquele lugar né reinoso Cliquei Cliquei o botão aqui ó Apertei aqui Cliquei o botão as oito vezes mano O bagulho aqui não finalizou não Não funfou E agora vem os caras pro ataque Os caras tocam bem a bola Esse lançamentão Ah aqui não né meu querido Aqui nós tem o Mukiele Mukiele é o nosso querido zagueiro francês Bão de bola Vamos Contra-ataque Tá me surpreendendo esse volantinho Que eu coloquei pra jogar ali hoje Tinha reserva ali No lugar do 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 Kotan Ó Boa bola É no Torres Bom toque em cima aqui Jogada vem verde com a bola Vamos ver Chegou linha de fundo Tem teu cruzamento mano Ele não tem a direita pra tá finalizando Bom acabou o primeiro tempo Zero a zero Não tô gostando desse Desse zero a zero Né Negócio é ganhar moleque Negócio é pra cima O CC1 parou de jogar a bola Parou de jogar a bola Eu vou inverter o Reinoso e o Lucas Piazon ali Que o Lucas Piazon não falei o nome dele no jogo Tá sumidaço O lado esquerdo do nosso time ali Não tá legal não Vamos mudar os caras de lado Ver se funfa né Bora pro segundo tempo Ah não Ó os caras chegando Bora na área Desculpa até o palavrão Eu ia falar um palavrão aqui Mas né Fruta que partiu moleque Que porrada O Christian Teló Esse é um cara que eu tinha na cabeça Pra ter tentado um contra da ação Mas deve custar muito caro Mas Christian Teló Joga demais Joga demais Ex-Barcelona né Cria ali da base Da Barcelona E mano Olha esse golaço mano Que porrada Que o homem deu na bola ali Ó cruzamento Ó o cara ainda deu tempo De cruzar pra trás Estourou o travessão ali Sem chance nenhuma Pra nossa zaga hein E o Lianco hein Bote errado do Lianco Aí ó De primeira Christian Teló Camisa 11 Uma porrada moleque 1x0 pros caras E aí é triste né cara É complicado Rapaz é Tá travando um pouco A minha webcam Não tô entendendo porquê mano Minha facecam Eu espero que Eu acho que Meu computador Deve tá com algum probleminha mano Vou ter que formatar Alguma coisa Porque faz uns dias Já que tá travando um pouco A facecam Tem que mexer nisso Que bola Que bola Reynoso Reynoso Cortou Pra direita Pro gol O nosso Real Vai lá do Lino Tô olhando Tô dando uma olhada aqui Pra ver se não tá travando Ó Terceiro gol do Reynoso Mais um gol dele Mano Artilheiro do time Com três gols Terceiro na temporada E o homem é meio atacante Não é nem centroavante Uma jogadaça individual É o que eu falei mano É um atacante que chega na área É quase um centroavante O homem joga demais Joga demais Meio atacante agudo E ó a bola do C.C. Young Ó a bola do C.C. Young ali Jogada individual Fingiu o corte Ali boa E aí toma De perna direita Mesmo sem chance Pro goleiro Não vai de área irmão É rede É caixa Reynoso Jogando muito Eu não sei se o Reynoso É uruguaio Argentino Eu sei que ele tava no Boca Juniors ali Se eu não me engano Ele vai ser uruguaio Acho que nem argentino ele é Mas ó Jogadaça pra cima Da defesa do Real Betis Sem chance Reynoso é o nome dele E moleque cara Eu vou tá mexendo Nessa numeração do time É assim que abri a janela De transferências Tá mano Eu vou tá mexendo Nessa numeração aí do time Beleza Bora pra peleja Aqui pro restante Boa Olha os Piazão No Torres Torres Devolveu No Piazão Olha essa bola Lança em cima Torres Que lançamento perfeito Pro C.C. Young Chegou Invadiu Rolou É pro Verde Bateu Pro Gool O Real vai lá Deu mais um Que é o Verde Verde que tem dois gols Na temporada Já moleque É o segundo Nosso ataque tá funcionando O nosso ataque tá funcionando Viramos o jogo No finzinho da partida Mano Tamo jogando demais Tá bonito de ver esse time jogar Uma assistência do C.C. Young Um passe do Torres Uma tabela com o Lucas Piazão O meio pra frente Desse time Tá bonito Tá entrosado Ó Bola do Torres Bolão pro C.C. Young E aí né Eu falei mano Vou cruzar do outro lado Porque tá ligado né Tem ele Camisa 11 Verde Bateu alto Ele bate muito bem colocado Esse camisa 11 Ligeiro Pacas Tá lá Um Dois gols E viramos Um vira vira virou Pra cima do Real Betis Aqui ó Respeita nós Na casa dos caras Nós é monstro Tamo Tamo fazendo Ó Tamo chamando atenção Aqui na Espanha Logo menos Vai chegar a proposta Pro Nandão Fica esperto Que logo menos Chega a proposta Pra nós treinar Outros times Mas eu não abandono Aqui a equipe Porque o projeto É fenomenal Entendeu aí né Entendedoros Entendeu Fenomenal Ronaldo Entendeu né Fim de partida Vitória né moleque De virada 2x1 Conseguimos ali Reinoso mais uma vez Balançando a rede Mano a gente virou o jogo Em 10 minutos Em 10 minutos A gente virou o jogo Cristian Teló Fez o primeiro ali ó E depois de 4 minutinhos A gente começou ali Uma reação né Começamos uma reação Muito boa E conseguimos ali Uma virada De 2x1 Eu preciso começar A planejar o time ali Um segundo time Em reserva Eu quero no mínimo Dois jogadores tops Pra cada posição Top que eu falo Não é top Porque não tem dinheiro Mas eu tô falando top Do mesmo nível Tá ligado Pro mesmo número de overall Então A gente tem que Tem que tá tentando Sempre evoluir Esse nosso elenco Cada vez mais E olha O melhor Os melhores jogadores Do time do mês De setembro Ceceão e verde Mano Os dois jogadores Do Real Vai lá do ali Está entre os melhores Do mês Da liga de setembro Moleque Olha isso mano Ceceão e verde Cadê o Benzema Cadê o Messi Cadê o Coutinho Cadê o Quem mais Suárez Não tem Os melhores Até agora Do campeonato É os jogadores Do Real Vai lá do ali O trabalho O trampo aqui Tá da hora Ou não tá Rapaziada E tem mais um jogo Aqui contra o Girona Ih rapaz Aí fica complicado Os cara quer levar Meus jogadores ali Os cara quer levar Meus jogadores ali Lucas Piazon Que fez um início Muito bom De temporada E agora O problema É que a taxa De decisão dele É só 5 milhões Os cara Tá oferecendo Quase 5 milhões 4 milhões 596 Eu tive que assinar Um contrato Com ele Com uma taxa De decisão Muito baixinha Pra ele poder vir Senão ele não queria Vim pro Real Vai lá do ali A sorte nossa Que é um time pequeno Porque se é um time Grande Leva ele Sem nenhum problema Mas eu não vou vender O Lucas Piazon No momento Vamos interromper Negociações aqui Você tá maluco mano Um dos principais Jogadores ali Jogando muito E olha o nosso zagueiro Olha isso aqui mano A gente não pagou Acho que não pagou Nada nesse zagueiro Pagou alguma coisa? Não mano Foi de graça O Mukiele né E já recebemos aí O Transborz da Turquia Se eu não estiver enganado Já mandou uma proposta De 8 milhões de euros Pelo jogador Que a taxa de rescisão Dele é 9 milhões Ou seja Não pagamos nada No jogador Ele tava sem clube Sem contrato A gente pagou Só salário E já Já era pra ter um lucro De 8 milhões Mas esse atleta Mas esse atleta aqui Na minha opinião É dos mais novos Que a gente tem no time É o que mais tem potencial Pra estourar mais rápido Porque tá jogando Como titular E porque tem o maior Overall ali da zague Então eu acho que ele Vai Mano Vai estourar demais Mas eu vou vender Esse moleque ainda Pra um time grande Escreve o que eu tô falando E vamos interromper Negociações Não vai sair Molecada de olho Rapaziada de olho No meu time Acho que não tem mais Ninguém com proposta Não Tem mais ninguém Com proposta não Então vamos lá Fizer o último jogo No episódio Contra o Girona E por enquanto A gente tá quase 100% no campeonato Ainda invicto O nosso time O time deles Ainda tem um pouquinho Melhor de qualidade De overall ali Mas aí tá ligado Que nós é monstro Vamos ver quem Que não vai ser Quem que vai ser Ah mano O Piazon Não tá legal Pra partida Rapaziada Infelizmente Lucas Piazon Não tá legal Na partida Que que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Já que a gente Ah tem esse Michel Aqui pra tá colocando Qual que é esse Michel Vai vamos dar uma chance Pra ele Né um cara ali Que já tá um tempinho No clube E a torcida até gosta dele Então vamos tá testando ele ali Beleza Só que Lucas Piazon Hoje fica de fora Não podemos forçar né mano Senão os caras estouram Juei estouram os bagulhos E pronto Já era E vamos lá Esqueci de colocar o Torres também Torres até agora não fez gol Mas o Nau também não Só que o Torres participa bem Com assistência Cês tão vendo aí mano Todos os jogos passam pelo Torres Todos os gols né Quer dizer Ó o cara aqui Os uniformes dos caras Será que esse aqui Vai dar uma confundida Ah é capaz de dar uma confundida hein Vou colocar de vermelho mesmo E aí eu coloco nós aqui De azulzinho Fechou Bora pro jogo Vamos que vamos Torres na saída de bola É nóis Pra cima deles rapaziada Esqueci de dar a faixa De capitão pro Torres Mas tá em boas mãos aqui Com esse Javi Moiano Esse Javi Moiano mano Lateral direito Ele é do clube tá Ele tava aqui no clube Já quando eu cheguei E eu falei mano Eu preciso do lateral Sondei até o Fagner Do Corinthians Falei eu preciso do lateral urgente Esse cara vai ser ruim pra caramba Mas esse Javi Moiano Foi o jogador que mais me surpreendeu Até agora do time Joga pra caramba moleque Não é um lateral tão rápido Mas ele apoia Ele sabe tocar Ele sabe cruzar Olha lá É bom jogador ali ó Forte fisicamente E vem nóis pro ataque Primeiro lance Com esse verde Canhoto Muda muito rápido De direção Desarmou A bola pro lateral Aí ó Que eu tô falando Vai Torres pro gol Pra defesa do goleiro No rebote Não tinha ninguém Mano do céu Que porrada do Torres ali O goleirão Ficou com ela Moleque Ó o zagueirão aí ó Zagueirão aí Acabou de receber proposta Tá com moral Recebeu proposta Foi pro ataque Bola no CC Young Limpou Pra lá pra cá Passou Toca moleque Ai Sobrou Ui Não sobrou Bem limpa pro Torres ali Ah velho Tamo na pressão Em 28 minutos aqui Ninguém viu a cor Do uniforme do nosso goleiro ainda Só dá nóis Reynoso Bom passe Bom passe Ó o Torres Fez a proteção Vamos gente Esse Reynoso joga demais É mano Tamo descobrindo uns caras aqui Que bagulho é bonito de ver Viu Tamo descobrindo uns jogadores aqui Que pode ser Futuro aí Pra próximas Master League Ó o Torres Toca Torres Que passe Bom passe Pro Michel Dominobateu Esse Michel aí Que é um jogador Que já tava no clube Quando eu cheguei né Virou reserva ali Claro Chegou o Piazon Chegou todo mundo ali Mas Vem apresentando um bom futebol aí Substituiu bem o Piazon Chutou bonito Foi pra fora Boa Cece Honga ajudando a marcação Olha o Torres Saiu no mano a mano Já limpou o primeiro Pode pintar o primeiro gol do Torres Com a camisa do Real Vai lá Ele bateu Pro gol O Torres é o primeiro dele Com a camisa 10 Do Real Vai lá A torcida mano Tava apreensiva Tava esperando esse gol aí Que não saía né Fernando Torres É o nome do homem Tá lá a contratação Principal Contratação A contratação de mais impacto né Teve muita gente aí Que achou que ia ser Só por Marques Só pela camisa 10 Mas o homem Tomou a vaga de titular E tá jogando muito Faltava o golzinho Saiu o gol do homem Tá lá Mano 1x0 pra nós ainda no primeiro tempo E olha o Ceceão lá atrás mano Tomando a bola E olha o Torres no mano a mano Já disparou Ganhou na velocidade Explosão muscular Eu vi muito gol do Torres assim ó De ele arrancar na frente do zagueiro Sair atrás do zagueiro E chegar na frente mano Explosão muscular mesmo Torres avançando Dominou Bateu pro gol Colar de fora do pé Tá lá 1x0 pra nós Já não é mesmo Torres né Que era antigamente Lógico Mas ainda tem uma lenha Pra queimar aí Eu quero que vocês comentem O que vocês estão achando Do Torres moleque O que vocês estão achando Dessa camisa 10 aí no Torres Ficou pesada pra ele O que vocês estão achando Comenta Comenta Que eu quero ler Quero ler Se é só eu que acho o Torres Um tão bom jogador assim mano Não sei se é só eu não Pode ser que é só eu Mas Eu espero que vocês comentem Aqui embaixo Eu quero também saber Quem que viu ele jogar no livro Jogou muito Ó Fimzinho no primeiro tempo Nós aí chegando de novo Toca Toca Não não era ali não Toca saiu errado Não era ali que eu queria mano Acabou Acabou o primeiro tempo ali Um primeiro tempo muito bom Do time gostei Né Bacana Supimpa Vamos ver quem cansou aqui Tem alguém muito muito cansado A gente tira Não por enquanto não Mano eu vou dar uma trocada De lado O CC1 Ah não O CC1 tá dando certo Eu ia trocar o verde Com o CC1 Mas melhor não Melhor manter assim mesmo Tá dando certo né Vamos segurar Com o Girona Tem um bom time Bora Pro segundo tempo E nos contra-ataque Não é regaça O cruzamento pra trás Olha o Girona Nossa senhora Golaço ali do Girona Douglas Luiz Brasileiro Gol brasileiro Pra cima do nosso time E mano Eu Assim A defesa começou muito bem Tanto o Lianco Como o Mukherley O Mukherley Continuou muito bem Mas o Lianco Rapaziada Teve uma queda Muito grande mano Teve uma queda Muito grande Ali o Lianco Deixa eu até ver Se o Lianco foi em cima dele Foi em cima dele Certeza que foi Vamos ver Mano Olha lá Foi em cima dele Uma bola cruzada É o Lianco Mukherley Os dois trocou de posição E eu tenho o Léo Santos No banco Que é um jogador Mais alto e tal Eu posso estar dando chance Pro Léo Santos ali Porque o Lianco Na minha opinião Tá falhando muito Nos últimos jogos ali Ele correu pra trás Mano Correu estranho ali O Mukherley Teve que tentar fazer a cobertura Mas enfim Não sei Às vezes Pode ser Impressão minha Mas eu acho que o Lianco Caiu bastante de produção E nossa zaga Tá tomando gol Todo jogo E eu preciso Tentar fazer alguma coisa Preciso mudar alguma coisa Nesse time aqui Pra parar de tomar gol Todo jogo Tomamos o empate Vamos contra-ataque agora Vai Vai Nossa Muito mal demais O passe aqui Agora tem que correr atrás Do prejú E tentar virar Olha que legal rapaziada Eu não tinha visto Isso aqui ainda Juro pra vocês Que a primeira vez Que eu tô vendo aqui No PES 2019 Não tinha isso No 2018 Uma dica Risco de lesão A gente é avisado Quando tem um jogador Se machucando Michel Está reclamando De dores na perna Deixá-lo em campo Aumentará o risco Da lesão Talvez seja melhor Fazer uma substituição Que legal mano Não tinha Ô caramba Não tinha percebido Que tinha isso A primeira vez Que eu tô vendo aqui Então vamos tirar o Michel Já que ele tá pedindo Pra sair Vamos colocar o Nau Não, não O Nau é atacante Calma Vou fazer isso aqui Vou colocar o C.C. Yong Ali ó Como meio atacante E jogo o Nau Como segundo atacante E bora pro restante da partida Faltou oito minutinhos Mas eu achei bem interessante Isso aqui Eu não tinha visto Isso aqui ainda não Michel né mano Entrou pra substituir O Piazon ali E machucou Jogou pouco tempo Participou não muito No primeiro tempo Jogou bem Depois deu uma caída grande E tá sentindo dores ali Então vamos tirar ele Antes que ele se lesone E vire problema Né Pros próximos jogos Vamos Torres Vão toque A forte demais Era pra ter tocado antes E essa bola É aí C.C. Yong Dá uns Uns botes no meio de campo Que é legal Ó o Torres C.C. Yong Vamos em cima Ah era pra ter tocado no meio Mas deu certo ainda Nacho Corta Nacho Corta Ah tentei cortar com a canhota do Nacho A bola vai sobrar com nós Ah velho C.C. Yong joga bem com o meio atacante Já deu uma boa jogada ali Vamos lá Ele marca bem também No meio o Reynoso O toque No Torres Vamos Torres Limpou Trouxe pra direita Que chute horroroso ali Muito fraco Saiu jogando errado Ó o goleiro Vamos Torres Tocou por cima Tome Novet Bateu pro gol No vizinho do jogo No vizinho do jogo Vamos notar o gol do homem Três gols de verde Na temporada O terceiro do homem No campeonato Mano Olha o goleirão Que que foi fazer Mais uma assistência do Torres Ó o verde Ó Que a perna esquerda colocou Sem chance pro goleiro Aí é brincadeira né goleirão Aí cê tá de sacanagem Com o seu time Ah merece uma Merece uma hora que Merece a hora que chegar No vestiário Cada um dá uma chuteirada Na mão dele Nunca mais repor uma bola Besta dessa E aí o verde Não tem nada a ver com isso Foi lá e meteu O moleque tem 22 anos Já tem 3 gols No campeonato Autos Dibri Tá de brandemai Autos corte Autos leo O bagulho tá louco No último minuto do jogo Olha lá Acabou Mais uma virada do time Para Essa não foi virada né A gente tava na frente No placar Tomamos um empate Agora Retomamos a frente Que jogo mano Jogando muito E olha quem foi o homem do jogo Depois não fala que eu tô puxando o saco do Torres não O homem tá lá Ganhou a bola de Ganhou o prêmio de melhor jogador Da partida Bom Então com essa vitória A gente continua Entre os 3 primeiros Do campeonato Mano Atlético de Madrid E Real Madrid Só tem esses 2 times melhores Que o Real vai lá doer na temporada Que início de temporada Eu espero que depois não caia de uma vez Mas a gente tá Numa sequência muito boa E eu começo a sonhar Eu começo a sonhar Com uma Europa League né Eu tô acreditando Tô vendo o potencial do meu time Sem falar que vai abrir A janela de transferências No meio da temporada E Vai dar pra Dar mais uma reforçada Nesse time O problema é o que? A gente tem bastante jogadores bons Ali nos 11 iniciais Quando falta um Aí Igual o Lucas Piazon Machucou É Tava mal fisicamente Entrou fora Entrou o Michel Aí já deu uma baixada No time né Então mano O negócio é esse O negócio é que a gente não tem reserva A hora que o campeonato Começar a cobrar Começar a lesionar Começar Alguém ser convocado Vai faltar gente Então precisa contratar Mas os 11 iniciais Ali o time tá bem entrosadinho Tá da hora Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais 3 partidas aí É nóis Eu fui E até O próximo episódio Amanhã às 8 horas da noite Tá Desculpa aí realmente Se travou alguma coisa Na minha facecam E é porque eu devo estar Com algum problema No meu programa De gravação Vou dar uma olhada aqui É nóis Abraço Tão junto Tchau 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 Tchau